Um funcionário que não se adequa em setor nenhum. Então assim, o funcionário vai no setor A, não deu certo, no B, no C, no D, no Z, ele ainda chega pra você e diz que nenhum setor presta. E ela está sempre certa, né? E ela sempre está certa, a pessoa sempre está certa. Então, essa pessoa é uma forte candidata, eu não posso também generalizar, mas é uma forte candidata a ter um dos tipos de transtorno de personalidade. São vários tipos. São vários tipos. Um deles é o borderline, que foi o que o Jânio perguntou, que é o mais comum. Por que é o mais comum? Porque no borderline, perdão, a pessoa vai a extremos. Ou é tudo muito bom, ou é tudo muito ruim. Então assim, ou o Zildo presta, ou o Zildo não presta. Não existe o meio termo. E na verdade, tudo tem que ter equilíbrio. A gente tem que ter maturidade pra encarar as situações da melhor maneira possível, pra que a gente possa viver em harmonia. Até porque nós temos que aprender a conviver com as diferenças. E o borderline, ele não tem essa facilidade. E o pior do borderline, é que o borderline, às vezes, por impulso, ele é, muitas vezes, ele é levado a tomar atitudes perigosas. Então assim, quando você vê situações, e a gente pensa assim, parece assim, eu brinco muito com os meus amigos, mau caráter assim, tem coragem de fazer coisas que a gente, não, como é que Júnior Padão teve coragem de fazer aquilo? Então, Júnior Padão pode ser um forte candidato a ser o borderline. Borderline. Tá explicado, Padão? Tá muito bem explicado. Muito bem explicado. Você falou daquela pessoa que tem dificuldade em se adaptar a um local de trabalho, mas tem também aquelas pessoas antissociais, né? Que não tem como... Que é outro tipo de transtorno, que é o antissocial. Realmente, o antissocial, ele não vai nunca dar razão às outras pessoas. E outra coisa, ele não faz questão nenhuma de agregar valores. Então ele não tá preocupado, ele vai expressar a opinião dele, doa quem doer, que é diferente de você ser autêntico. Porque o antissocial, ele faz de um jeito... É aquele cara chato, né? Chato não faz questão nenhuma. O que é chato é esse? Não faz questão nenhuma de que você... De socializar, na verdade é. Muito pelo contrário. Até ele gera uma certa repulsa. Quando ele observa que ele tá criando vínculo social, ele procura se afastar. E muitas vezes as atitudes que eles tomam pra se afastar, pra, no caso, pra ter o perfil antissocial, não é que eles querem, mas eles acabam tomando atitudes que... Isso naturalmente, naturalmente? Exatamente. É uma coisa muito interessante, Azildo, porque a gente tá indo pra uma atmosfera bem da psicologia. Então a gente tem que aprender, Júnior, a abstrair muita coisa. Psicologia trabalha com matéria abstrata, né? A psiquiatria, em certo ponto, ele tem que juntar o concreto, que é a parte metabólica, por isso que tem a parte medicamentosa, isso é concreto. Mas também tem que unir o concreto ao abstrato, porque a gente mexe com as duas coisas. No caso do transtorno de personalidade, por exemplo, a principal medida terapêutica é psicopatologia, ou psicoterapia. Terapia. E então, quando faz psicoterapia, existem vários tipos, desde as mais dinâmicas, ou a mais convencional, até o que a gente chama de terapia cognitiva comportamental, que hoje tá sendo bom, assim, pras medidas terapêuticas em psicologia, porque a abordagem é diferente. na terapia cognitiva comportamental, ela faz com que você se trabalhe bastante. E isso é muito interessante.